É isso aí pessoal, estou aqui em Santos, bem ao lado da Estação Conselheiro Nébias Unibis do VLT da Baixada Santista, Estação Conselheiro Nébias da linha 1 do VLT, que agora também faz parte da linha 2, que está sendo implantada exatamente por essa Estação Conselheiro Nébias Unibis, as pessoas vão poder optar se vão querer ir para a região do Porto ou para o centro da cidade através da linha 2. E também os VLTs da linha 1, que vem lá do centro, justamente vão entrar aqui para seguir aí. Notem aqui o entroncamento das duas linhas, vai chegar aqui e vai seguir aí na plataforma para o desembarque e também embarque de passageiros, de acordo com o itinerário do veículo em si. Notem que estamos aqui pontuando a data de hoje, dia 8 de setembro de 2024, feriado em Santos, dia de Nossa Senhora do Montserrat, padroeira da cidade. Notem que aqui temos aí, lógico, um impedimento. Os VLTs estão ali passando pela outra linha, claro, que também está liberada na semana, alguns dias atrás, no vídeo anterior estive aqui e justamente este era o trecho interditado. Então agora os VLTs estão passando para cá. Vamos agora ali chegar na rua Campos Melo, que justamente ali é para onde irão os VLTs da linha 2. É interessante também que esta parte, este canteiro central da Avenida Afonso Pena, comecinho da Avenida Afonso Pena, acontecerá algo interessante, que é a possibilidade de haver três VLTs emparelhados, cada um com o seu destino. Um vindo na nossa direção e dois indo. Um indo para a esquerda, como vocês podem ver ali os trilhos, e o outro seguindo em frente e indo para a estação Porto. Notem que aqui está tendo, tem uma interrupção dos trilhos, né? Justamente porque eles estão preparando aí para fazer essa chegada. O VLT, ele está usando apenas, tanto na trilha como na volta, estes trilhos daqui, temporariamente, enquanto tem essas obras. E ali, mas aqui, então, estão fazendo justamente essa obra para haver, olha, os trilhos ali chegando. Como vocês conseguem perceber ali, os trilhos, porque o VLT vai estar aqui na linha que eu estou aqui agora, e vai entrar à esquerda, justamente para ir em direção à linha 2. Então, falta ainda este, esta conexão aqui, uma das partes, onde falta para ver aí o fechamento do circuito do VLT, que está previsto começar a haver testes na linha 2 com VLTs mesmo. Então, ainda o circuito não está totalmente fechado, mas dá para fazer, sim, porque nem que faça um retorno aí, né? Vamos agora aqui seguir em frente, vamos chegar ali, pertinho da rua Campos Melo, que é justamente para mostrar para vocês aqui, olha, então aqui tem o entroncamento e como eu falei para vocês, vai chegar o momento, vai haver a oportunidade de três VLTs alinhados aqui, neste ponto. Aí já existem os trilhos aqui, estão cobertos com gramado, como é uma obra, como é de praxe, né? Justamente os trilhos já estão aqui instalados, e estão com gramado aí para ocultar aí, para dar aquela, como eu posso dizer? fazer uma harmonização, vamos dizer assim, né? E ali chegando, então, naquele ponto de divergência, né? da convergência dos VLTs que vão para o Porto ou para a linha 2 e também da convergência dos VLTs que vem da estação Porto, que vem lá justamente da garagem e vão poder seguir para a rua Campos Melo, que é para onde vão os VLTs da linha 2. Ok? É isso aí pessoal, mais uma vez agradecendo a você que sempre participa, um grande abraço e até a próxima!